MAPE ELE Vem sair da mídia, tua alma nua Vem cá, congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá, que nós o Tecaio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica, fica, me queira, e queira Fica, 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 me queira, me queira MAPE ELE DEDO Tua sardas, viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da sua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Minde a tua alma nua Vem cá, congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá, que nós o Tecaio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica, me queira, e queira, fica Fica, fica, fica Faça o que quiser de mim Contanto que não falte tempo Pra me amar Ai, ai, ai Me queira, e queira Fica, fica Fica, me queira, e queira Fica, me queira, e queira Amém.